É isso aí galera, então voltando aqui para a mesma tela, para mais um vídeo, você já é inscrito no canal? Valeu, obrigado, não é? Então se inscreva aí galera, vamos dar aquela ajudinha e vamos continuando a série aqui, tem uma mensagem que diz ali ó, dirija-se a nova sede do Relâmpago McQueen para a corrida final do estádio, Então, vamos continuar aqui, salvar ali o que a gente fez, salvo com sucesso, aí está Emma, depois da corrida está Emma aí, vamos parabéns ao Matt aí, fazendo um corredor sensacional, então vamos pular a aberturinha dele aqui, Olha, a Lisa descendo o adesivo aí no McQueen, primeiro adesivo aí no McQueen, Obrigado Lizzy! Matt National Championship, você viu ali na placa, olha você ficou verdinha aqui a corrida das caminhonetes agora galera, ganhamos o campeonato aí das caminhonetes, O jogo diz que é para a gente ir para Radiator Sprints, então vamos pegar aqui essa BRzinha aqui ó, Observe a placa ali ó, Radiator Sprints, é só seguir ali, você vê o cacozinho ali, Ainda tem coisas aí para a gente completar, mas vamos seguir o que diz o jogo, a gente vai lá em Radiator Sprints agora, Olha o nosso portãozinho aqui ó, Se você estiver longe da entrada, é melhor teletransportar, mas se estiver perto, vá direto, Saída, gostaria de entrar em Radiator Sprints agora? Sim! Aí está o McQueen de volta à sua cidade, cidade que ele acolheu e que acolheu ele, Então, vamos pegar logo esses 10 mil pontos de bônus aqui ó, 10 mil pontos, Vamos ver aqui ó, aqui que o bicho pega ó, Corrida do estádio número 3, Vença, Essa aqui é a corrida do número 3, Ganhe esta corrida, Corra cara a cara para desbloquear a corrida final, Então é isso aí, se a gente vencer essa, Jogando cara a cara, vamos desbloquear ali a corrida final, Então, vamos vencer essa corridinha aqui então, E se você sabe o que eu quero dizer? Felicidades, Este é um estadio maravilhoso, O que você acha, audiência? A galera toda, Esperando aí a corrida final, O que eu acho que eles podem nos ouvir no estadio interno? Toma a cunha cenando aí, A galera vai loucura galera, Vamos descer essa aberturinha que é bem legal, Aí está a Giovani, A Ferrari muito rápida, É a terceira corrida no estádio, Isso vai ser uma maravilhosa corrida, Mas, Eu me sinto um pouco de mal, Eu me sinto que você está fazendo o que você está dizendo, Mas eu também não vou deixar você vencer, Eu não esperava nada mais, Traga tudo! Antes de começar, Ainda não é uma importância de memoriar o estadio, Você vê aquele rádio roxo lá embaixo? Olha o Luiz morrendo de feliz ali, Porque vai dar uma largada a um pit stop, Eu vejo, A primeira que lá, Cota o rádio roxo, Hum? Olha só o barulho da Ferrari, Os carrinhos estão todos ali, Não está tão lotado assim, Até essa estadinha pequena, Rádio 8 Sprints, Vai! A gente vai! É a abertura só aí, Era para você curtir, Agora vamos para a corrida de verdade aqui, Corrida do estádio número 3, Quem ganhar vai levar 16 bandeiras, Não tem primeiro nem segundo colocado, Vencendo esta corrida, Você desbloqueia a corrida final, De equipe, Então é isso aí, Vamos para cima desta corridinha aqui, Ali está o Otto na frente, Aquele guarda de trânsito, Que é rápido para caramba, Sai da frente o Otto, O Otto sempre fica atrasando a gente, Aqui nessa saída, Ele e o Giovanni, Agora foi para cima do Giovanni, Aí está o Otto também, O Otto perdeu o terreno ali, Ali está aquele guarda de trânsito lá, O Otto também está perdido o terreno, Ficou o Giovanni ali, E o guarda de trânsito para a gente descer, Vamos soltar a turbina, Vamos manter, Observe que a pista agora está mais nova, As fotos estão pretinhas, Está tudo mais bonito aqui para a corrida, Essa aqui é a semifinal ainda, É a semifinal, Porque vai vir a corrida de equipe, E mais outra, Então, Olha o asfalto novinho, Cicluto de radeiro de sprints, Aí está a relâmpago, Uma quina liderança, Vamos dar uma beleza, Você já viu todos os concorrentes, Lá no finalzinho, Então agora é só comer porreira, Aqui atrás do relâmpago, Aí dá ela para o maculhinho, Deveu um chute demais ali, É só para dar uma truscadinha, Aqui você pode, Aqui é a areia, Aí você se atrasa, Você não pode andar na grama, Nem na areia, Mas no cimento, E na zebra coloridinha, Aqui você pode, Pode andar na zebra colorida, Que você não perde velocidade, Aí está a relâmpago do maculhinho, Se você manter o maculhinho na pista, Os outros carros não conseguem passar dele, Para se ficar batendo, Saindo do abismo, Você vai perder a corrida do estádio, Aí está a relâmpago do maculhinho, Galera, Com toda a sua garra, Para vencer mais uma aqui, Essa aqui já é a volta de número 2, É curtinho aqui, O estádio de radeiro de sprints, Poucas voltas, Aqui é um estádiozinho, Vamos abrir a última volta aqui, Cruzou a linha, Abriu ali, 55 segundos a gente fez essa aqui, Foi bem rápido, Então vamos tentar fazer essa aqui, Pelo menos 54, Vamos soltar turbina, Tudo aqui, É sem errar maculhinho, Mas correto você fizer a volta, Mais rápido a volta será, Não é que ficar fazendo piruetes, E é rápido, É saindo do asfalto, Você pode entrar na zebra normalmente, Aí está o relâmpago do maculhinho, Soltar turbina aqui, Pode andar na zebra, Soltar turbina, Aqui é cimento, Você pode andar de boa, Não é preciso fazer tantos, Andei na grama ali, Você perde velocidade, Quando entra na grama, Soltar turbina, Que é para ver se a gente faz, Minas de 155, Pô, 55 segundos, Volta anterior foi 55, Vamos soltar tudo aqui, Esse é o maculhinho, 54 segundos, Conseguimos ali, 54 segundos, Quebramos o recorde da volta anterior, Record da pista, Primeiro colocado ali, Você ganhou 16 bandeiras, Mas, 15 mil pontos de bônus, Vamos ver o que tem mais aqui, Corrida do estádio número 3, 16 bandeiras, Ganhas ali, Então é isso aí, Vencemos aqui, E já já voltamos, Com mais um vídeo aí, Galerinha, Só ficar ligado aí com a gente, Já já voltamos, Vamos, 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 Obrigado.